Essa história é sobre nosso protagonista, Keishi Sato. Ele é um estudante do segundo ano do ensino médio, que tem uma cunhada que se chama Noah. Ela é um ano mais nova que o Prota e os dois estudam na mesma escola. Bom, em certo dia, o Prota fala para sua cunhada que sua irmã chegaria tarde aquele dia. Contudo, ao dar esse aviso, o nosso Prota percebe que Noah parece estar um pouco fria com ele. Afinal, eles costumavam interagir e se dar bem. Mas por algum motivo, a garota começou a encarar o Prota. Por isso, o garoto se perguntava se teria feito algo de errado. Enfim, na escola, o Prota conversava com Nagi Takahashi. Ela e o garoto eram amigos desde o ensino fundamental, portanto eram bem próximos. Desse modo, Nagi pergunta ao Prota quantas vezes ele copiou o seu dever de casa, e ele responde que depois da terceira vez nem lembrava mais. Bom, a garota diz que ele tem sido desleixado desde o ensino fundamental. Mesmo assim, o Prota diz que é grato a ela. Então, aproveitando a conversa, o Prota pede para falar sobre algo com Nagi, ao passo que ele explica que ultimamente sua cunhada tem sido fria com ele. Desse modo, o garoto pede a opinião de sua amiga, que responde dizendo que talvez ela esteja apaixonada por ele. Assustado, ele diz que isso não era possível. Nagi então fala que não conhece direito a menina, por isso era difícil dar opinião sobre ela. Bom, o Prota concorda, e diz que ele já terminou de copiar o dever de casa, mas a garota diz que já que ela deixou ele copiar a lição, ele poderia lhe comprar algo para ela em retribuição. Enfim, o Prota concorda, e diz que comprará algo bem legal. Então, quando o Prota chega em casa e cumprimenta a sua cunhada, mesmo puxando o assunto, ela se vira com a cara fechada e diz para ele não agir como um irmão mais velho. Desse modo, ainda tentando se aproximar da garota, o Prota diz que irá na loja de conveniência comprar algo, com isso ele pergunta se ela quer alguma coisa. Contudo, em um tom irritado, ela afirma que não queria falar com ele. Portanto, o Prota pensa que será preciso um pouco mais de paciência. No entanto, sem saber que está sendo observado por Noah, o Prota escolhe alguns itens da loja. Dentre eles, algo com sabor de chocolate, que Noah entende que seja algo que os adultos usem para não gerar filhos. Isso mesmo, é o que vocês estão pensando. Enfim, o Prota volta para casa cansado e encontra Noah no seu quarto. Então, surpreso, ele pergunta o que ela está fazendo ali. Ao passo que a garota, com cara de brava, pergunta com quem ele vai usar isso que ele comprou. Porém, o Prota fica muito confuso, pois ele não entende do que ela estava falando. Mesmo assim, a garota torna a perguntar com quem ele irá usar isso, e o Prota, ainda mais confuso, questiona do que ela está falando e o que ela quer dizer com isso. Desse modo, a garota, cada vez mais irritada, continua a perguntar. Ao passo que o Prota quer entender o que significa toda aquela conversa estranha. Mesmo assim, ela diz que não adiantava o Prota esconder, pois ela já tinha visto e ele não poderia esconder isso dela. No entanto, o garoto insiste em saber do que ela estava falando. Então, a única coisa que ele consegue pensar é que na bolsa tem uma caneta grossa. Por isso, ele diz que usará isso com Nagui. Então, Noah, com cara de espanto, diz que já que ele iria usar isso com Nagui, ela não iria mais se conter. Daí, ela simplesmente se vira e, em seguida, sai do quarto do Prota. Por isso, no outro dia, o Prota acordou confuso e, mais ainda, quando percebeu que Noah estava na sua frente, lhe desejando bom dia. Contudo, para seu espanto, ela tinha o algemado. Ela algemou seu braço ao dela e, agora, eles estavam ligados um ao outro. Por isso, o Prota pergunta o que significa aquilo e por que ele estava algemado a ela. Bom, a garota responde que, finalmente, ele vai saber, afinal, a culpa era toda dele, pois ela nunca ia acreditar que ele tinha outra mulher. Contudo, confuso, o Prota pergunta que mulher seria essa, ao passo que diz que realmente não estava entendendo nada. Mesmo assim, Noah diz que agora é tarde demais, uma vez que eles não podem mais se separar. Sendo assim, eles ficariam juntos para sempre. Desse modo, incrédulo, o Prota tenta argumentar, porém a garota parece não ouvir. Em instante, que Noah pega na bolsa do Prota os itens que ele comprou na loja de conveniências, crente que ia achar uma caixa de proteção de coisas adultas. Mas, ao contrário do que ela imaginava, ela percebe que a caixa não era de coisas adultas, e sim uma caixa de chocolate. Noah, ainda surpresa pelo conteúdo da caixa, olha confusa e envergonhada para o Prota, que parece entender toda a confusão. Com isso, ele explica que ele nem tem namorada, então, como ele poderia usar tais coisas? No entanto, a garota lembra ao Prota que ele disse que usaria aquilo com Najee, ao passo que ele explica que se referia à caneta grossa que eles usariam no próximo trabalho da escola. Enfim, a garota, parecendo sem graça, percebe que tudo foi um mal entendido da parte dela. Desse modo, o garoto pede que ela retire as algemas, para que assim eles possam conversar sobre o que aconteceu. Mas depois de tirar as algemas, Noah arremessa uma almofada no Prota e o chama de um nome feio, e em seguida sai chorando do quarto dizendo que não se importava com nada disso. Bom, mesmo depois de várias tentativas de perguntar a ela sobre seu comportamento estranho, ela nunca respondeu. Dessa maneira, ele jamais conseguia chegar ao fundo da questão. Enfim, na escola, o Prota sente que ultimamente está sendo observado, mas não vê ninguém por perto. Então ele conclui que pode ser coisa da sua imaginação. Desse modo, enquanto o Prota está sentado no banco da escola, Nagui chega e logo percebe que ele não está muito bem, pois ele parece bastante preocupado. Ao passo que Kiela pergunta se seria algo em virtude de Noah, e ele responde que sim. Afinal, ultimamente tem sido muito difícil. No entanto, logo ele lembra do presente que havia prometido a Nagui, e com isso ele lhe entrega a caixa de chocolate. Instante que ela fica muito feliz que ele tenha lembrado que ela gostava daquele tipo de doce. Bom, o Prota diz que eles se conhecem há muito tempo, e com isso, novamente agradece pelo dever de casa que ela tinha deixado copiar naquele dia. Mesmo assim, Nagui fala para ele fazer sozinho da próxima vez, ao passo que ele promete que fará o seu melhor. Desse modo, o garoto então volta a falar de Noah, explicando que ela tem se comportado de forma estranha ultimamente. Nadi, já encabulada, fala que Prota sempre está pensando em Noah, e que isso já estava ficando irritante. No entanto, o Prota questiona se Nagui está bem, pois de repente ela mudou. Então, sem entender, o Prota afirma que parece que ela estava com ciúmes. Momento, que para espanto do Prota, ela confirma que sim. Fora que ela diz que conheceu o Prota antes de Noah, mas ele sempre está falando dela o tempo todo, e é claro que ela estava com ciúmes. Confuso, o garoto quer saber se Nagui gosta dele, ao passo que ela confirma que sim, alegando em seguida que é apaixonada por ele há bastante tempo. Desse modo, ele conclui que o Prota era muito insensível, afinal, ele não tinha percebido que ela sempre gostou dele. Enfim, o garoto se desculpa por não ter percebido antes com isso, pedindo um tempo para pensar sobre essa declaração, que, de fato, o pegou de surpresa. Bom, Nagui diz que vai esperar pela resposta dele, mas logo percebemos que, atrás de uma árvore, Noah escutava toda a conversa com um semblante triste, ao passo que a cena muda para o Prota já em sua casa, deitado na cama, pensando na declaração de Nagui, e, de fato, ainda não acreditando que tudo aquilo está acontecendo. Momento, em que Noah surge na porta do quarto do Prota e diz que precisa falar com ele. O Prota, surpreso, questiona se realmente ela quer conversar, pois ela o tem evitado constantemente há vários dias. Mesmo assim, a garota pede para deixar isso de lado naquele momento. Ao passo que o Prota percebe que os olhos da garota estão diferentes do normal. Instante, em que ela diz que já sabe que Nagui confessou os sentimentos dela para ele. Contudo, o Prota, surpreso, pergunta como ela sabe disso. E mesmo sem responder, o Prota lembra que sentiu como se estivesse sendo vigiado o dia todo. Então, Noah diz que era ela mesma. Além disso, ela afirma que não foi apenas hoje, pois ela o vigiava o tempo todo. Ao passo que ela questiona o que o Prota vai fazer em relação a Nagui. Pois, segundo ela, o Prota, de jeito nenhum, vai abandoná-la para sair com outra garota. Noah, num tom ameaçador, pergunta ao Prota se ele já está saindo com a Nagui. E ele explica que sempre pensou nela como amiga, mas de repente ela o convidou para sair. Então, ele ainda teria que pensar bem sobre isso. Mesmo assim, Noah diz que ele não tem o que pensar, pois ele era apenas dela. Então, confuso, o Prota pergunta sobre o que ela está falando, e Noah começa a chorar, gritando que o Prota era dela. Todavia, preocupado, o Prota pergunta por que mesmo ela estava chorando, ao passo que ela diz que não estava chorando. No entanto, quando ela coloca as mãos em seu próprio rosto, percebe as lágrimas que escorrem, com isso admitindo que realmente estava chorando. E, em seguida, sai correndo e foge. Bom, o Prota vai atrás dela, pois não quer que ela fuja de novo. Contudo, ele não teve sucesso. Desse modo, ele tenta imaginar onde ela pode fugir do, e de repente se lembra de um local que talvez ela possa ter ido. Então, chegando no lugar, finalmente o Prota a encontrou. No entanto, a garota ficou surpresa por ele ter se lembrado daquele local, ao passo que o Prota responde que jamais ele poderia esquecer. Pois foi ali que ele a conheceu a primeira vez, depois que ela se tornou sua cunhada. Enfim, logo entendemos que o pai de Noah morreu quando ela era muito jovem, e ela foi criada pela sua irmã, que casou com o irmão do Prota. Por isso, ela ficou confusa quando, de repente, lhe disseram que o Prota faria parte de sua nova família. Pensando que sua irmã, depois de casada, ia abandoná-la. Ela fugiu de casa e, depois de procurá-la por toda parte, o Prota a encontrou naquele mesmo lugar. Desse modo, a garota fala que o Prota é realmente seu irmão mais velho, o irmão que ela nunca teve. Momento que o Prota pede para que ela explique o que estava acontecendo. Então, a garota relata que ficou feliz quando o Prota entrou para sua família, ainda mais porque ela o admirava bastante. E sempre gostou dele, mas depois que virou sua cunhada, ela teve medo de se declarar para ele. Porém, quando ela viu ele conversando com Nagy, ela sentiu uma dor no peito. E foi quando ela percebeu que gostava de verdade do Prota. Não como cunhado, mas como homem. Mesmo assim, o Prota continuava a tentar ser um irmão mais velho. Então, inconscientemente, ela começou a evitar o Prota. Desse modo, ele pergunta se foi por isso que ela se tornou tão fria com ele. E ela confirma que sim, que tinha sido esse o motivo. Fora que, no outro dia, ela achou que ele estava comprando aquelas coisas que adultos compram para não terem filhos, aquela coisa de plástico. E foi ali que ela ficou desesperada. Afinal, naquele momento, ela já estava apaixonada por ele. Bom, o Prota disse que, apesar de tudo, ainda gostava dela. Contudo, Noah disse que não era o suficiente. Ela queria que ele gostasse dela como mulher. Não como cunhada, mas sim como namorada. Mas o Prota disse que não poderia fazer aquilo. Não na casa de seu irmão. Ao passo que Noah diz que tudo aquilo era injusto. Enfim, mesmo assim, o Prota agradece por ela ter contado a verdade e que finalmente puderam ter uma conversa franca. Bom, depois disso, o Prota conversou com Nagui sobre seus sentimentos e o que aconteceu com Noah. Nagui fica surpresa. Mas entende. Uma vez que era muito difícil não gostar do Prota. Desse modo, o Prota explica que tem muitas coisas para pensar agora, incluindo o que aconteceu com o Noah. Então, diz que sente muito. Mas gostaria de saber se ela poderia esperar mais um pouco pela sua resposta. Momento em que Nagui concorda. E diz que vai pensar em uma solução melhor. Enfim, no outro dia, no corredor da escola, Noah está grudada no braço do Prota e Nagui pergunta por quanto tempo ela iria ficar agarrada a ele. Noah responde que será para sempre, pois ela e o garoto não podem se separar nem por um momento, afinal eles são cunhados. Mesmo assim, Nagui responde que o Prota ainda não pertence a ela. Portanto, ela deveria deixar ele ir. Então, vendo que ela não largaria o Prota, Nagui agarra o outro braço do Prota, dizendo que tem que garantir que Noah não iria roubá-lo dela. Em seguida, levando todos até o banheiro da escola. Desse modo, suspirando, o Prota pergunta se algum dia ele conseguirá se livrar dessa confusão. E Nagui diz que era simples de resolver tudo isso, bastava ele aceitar elas duas. Com isso, pedindo para Noah, deu uma bitoca no Prota, ao mesmo tempo que ela. Que agora, o Prota não teria que assumir somente ela em namoro, teria que assumir elas duas. E aí, o que acham? O Prota vai namorar com elas duas? Como vai terminar essa aventura a três no banheiro da escola? Digam aqui o que acham nos comentários. E não deixem de pedir uma parte dois. Valeu! Tchau! 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 Tchau!